Eu era um pouco como você que está aí pensando como que vai fazer para trabalhar nisso. Eu só queria trabalhar com o que mais gosto de fazer. Muitas pessoas não acreditam que se pode viver de artesanato e era isso que eu queria. Comecei a buscar novas formas de fazer o que eu gostava se tornar um negócio. Durante muitos anos buscando a maior maneira de equilibrar o que amo e trabalho. Porque era muito difícil pensar o que fazer para vender e para quem vender. Pintei MDF, gesso, fiz guirlandas, kits de bebê, caixas forradas de tecido. Mas tudo era muito demorado até você se tornar um especialista naquilo. Para que fosse um produto de qualidade, enfim. Fui fazendo cada vez mais e chegou a hora de ensinar outras pessoas. Foi assim que comecei a dar aulas de pintura. Dando as aulas de pintura, fui vendo que as pessoas diferentes, com gostos diferentes, buscavam coisas novas. E é assim que comecei a misturar técnicas para ter produtos novos e únicos. Assim, alcançando um público muito maior. Não adianta só fazer, por exemplo, um Buda dourado envelhecido. É lindo. Mas usando várias técnicas na mesma peça, a gente alcança um resultado muito melhor. E é isso que a gente busca aqui no ateliê. Sempre novidades, novas formas de pintar. E é isso que a gente busca.